O peruano que eu tô conferindo aqui, parece que também não. Então vai ter início o segundo sete, o Brasil. Rumando para Londres 2012. O Sport TV em quatro canais HD. Entrou número três ali, é o Uribe, Daniel Uribe, agora sai jogando como titular. Tá ali na entrada de rede. Solta a bola, toca no bloqueio brasileiro, Jaqueline. Tá bem demais nesse fundamento da Jaqueline, como cresceu nesse fundamento. O Marquinhos chamou atenção, o Alexandre Oliveira trouxe a informação, que bom isso. Que potencial de melhora que tem a Jaqueline. Isso aqui nos dá uma alegria muito grande. Sacou a Fabiola. Aquilo time, a curva voltou para o time. Uribe, boa defesa da Garay, bola empurrada ali pela mamãe Fabiola. Levantamento na ponta, Uribe para fora, ponto brasileiro. Pode colocar dois para o Brasil, zero para o Peru. Vai começar no campeonato mais disputado do mundo e os caras de Sport TV mostram tudo para você. Brasileirão 2012 começa no próximo sábado, às seis e vinte da tarde, com o Sport Flamengo menos para Pernambuco. E domingo o Bahia recebe o Santos, você acompanha a partir de seis da tarde, dentro do futebol campeão. Mais uma vez o bloqueio brasileiro. Outra bola que volta, solto. O bloqueio brasileiro é uma porta fechada, toca na rede, mergulha a Jaqueline, Fernanda Garay, uma meia batida. No fundo de quadra pegou a rueda, levantamento para Uribe, atacou, bloqueio brasileiro. As meninas trancaram a porta e engoliram a chave, Marco Freitas. Primeiro ponto de bloqueio da Denise, a melhor bloqueadora da última edição da Superliga. A sua equipe, a equipe de Osasco, foi campeã. No último Mundial Interclubes, em 2011, em Dorna, no Catar, ela foi a melhor bloqueadora da competição. Quando Osasco, um time cheio de meninas, porque a base e a equipe servia a seleção, conquistou o terceiro lugar. Mais um saque da Fabiola, a bola vem de graça, a Jaqueline trabalha no toque, Fabiola, infiltra, levanta. O levantamento foi curtinho, a bola foi bem defendida. Uribe deu um tapa na bola, tocou na antena e, por isso, a antena é fora. A antena delimita o espaço aéreo. Tocou na antena, tocou fora. E o técnico italiano, Luca Cristofani, está parando o jogo. O jogador tentado um pouquinho antes, para trabalhar na mão de fora das jogadoras do Brasil. Elas estão tentando, batendo para cima e, desde o começo do jogo, já acumularam 10 erros de ataque no jogo. Fabiola vai sacar, 4 a 0 para o Brasil. Fabiola, de novo. E de Bekova, Uribe, mais um avião. Decolou mais um avião peruano, a pé de desvio, a de quem? E o técnico também está pedindo desvio, pelo amor de Deus, né? Pode rever aí, ó. Isso pegou na mão de alguém. 5 a 0. O Brasil vai dando uma chicotada no Peru também no segundo sete. Fabiola. Levantamento na ponta com a sota, agora não quis encarar o bloqueio mais. Bola vem na mão, Fabiola com a xeima, enfia o braço. E o Sheila Schott, agora ela colocou em ação. E a velocidade... Diagonal curta, Marco Freire. A velocidade do contra-ataque, como vem pedindo o Zé Roberto Guimarães dos treinamentos, a partir do toque no contra-ataque. Sheila Schott, diagonal curta, é o golpe da Sheila. 6 a 0. Vai sacar Fabiola. Outra bola, é de graça, é de graça, a Delícia. Para marcar o sétimo ponto e a seleção peruana está com zero no placar. O Brasil vai dando uma aula de voleibol. De novo o Fabiola. Ele é a mamãe da Andressa. Ela e a Paula são as duas mamães do time. A Paula, mãe da Mel, e a Fabiola, mãe da Andressa. Olha o ataque, deu defesa da Fabiola. Fabi levanta no capricho, Sheila faz a bola passar. Ela vem de graça na mão daquele de Bekova. Palácios com o Uribe, ataca, deu defesa da Fabiola. A Denízia, o árbitro de baixo. O Erazo marcou uma invasão pelo alto da Denízia. A Denízia olhou, apontou para o Beko, perguntou se foi invasão. O Zé falou, não sei. Vamos ver? Não sei não, hein. Não marcaria não, sinceramente. É, eu acho que não. Nem eu. É. Um para o Peru, sete para o Brasil. Jaqueline, o passo foi ruim, muito ruim. Ela não estava bem posicionada no saque. O Uribe esperta marcou o segundo ponto no erro de passo da seleção brasileira. O saque foi bom, foi um velocismo. Ela realmente demorou um pouquinho para deslocar. Como eu disse, saque rasante. Se você não consegue deslocar a tempo, fica difícil. Jogando o braço, controlar a bola. Uribe vai para o saque. Fabi passou no capricho, Fabi lá para trás. Cheio lá, olha, Jaqueline. Jaqueline entrou rasgando pela saída de rede. Jaqueline está com uma potência de ataque. Ele é abraçado agora pela Fabi. Para da técnica, a primeira seleção, principalmente da seleção brasileira. Bem bacana. Aqui a recepção que São Carlos, e a sorte também, né, que deu para a nossa seleção brasileira. Jaqueline sacando. A bola vem de graça. Cheque da Sheila. Lembra aquele erro de recepção da Jaqueline, que ela cometeu com um saque rasante? Pois é. Foi ela agora quem sacou dessa forma, com um erro muito parecido da sua adversária. Jaqueline de novo. Palácios, quem levanta a bola, Uribe atacou fora do bloqueio. Fabiola levanta. A Denísia! A Denísia! Com a pontinha do dedo. Foi lá no capricho a Denísia e colocou a bola na quadra peruana. Alteração no Peru, número 15, Ortiz, entrando no lugar da Rueda, número 12. A Rueda tem o início da partida na maior pontadora do lado peruano, com 49 pontos. E a Ortiz, que foi sacada, está voltando agora. Jaqueline sacou, mas que isso? Que saco foi esse? Jaqueline no capricho. A bola simplesmente morreu na quadra peruana. Se era candidato ao título de melhor jogador da competição, a Jaqueline. Fazendo um ótimo campeonato em todos os fundamentos, inclusive naqueles que ela não é tão cobrada pelo Zé Roberto Guimarães. Como ataque e bloqueio, ela está achando esse saque veloz e bem colocado. Não adianta nenhuma orientação teórica, porque o mérito é muito grande do saque, mais do que o erro na recepção. Sacou a Jaqueline, sacou, espalmado o Zé. O Zé chegou a dar uma caminhadinha ali para trás, passa a mão na cabeça. Olha para o banco, olha para o Paulo Copo. 11 a 3. Ih, rapaz, o passo da Jaqueline ficou ruim demais agora. Ela se ajoelhou antes da bola chegar nela. Exatamente. O recurso é para depois da recepção. Você mergulha e cai de joelho. Nunca botar o joelho no chão antes de receber. Mais um saque peruando o Fabi. Jaqueline levantou. Fernanda Garay. Se eu tivesse em Londres, eu ia dizer assim, it's amazing. Incrível a jogada brasileira. Começou com a recepção. Depois, a Fabi, olha só. Fabi mergulha. O levantamento da Jaqueline, porque ela deu uma chicotada por baixo da bola. E o Felipe gostou. O netinho do Zé gostou. Espetacular a jogada. Olha o ataque e bloqueia o brasileiro. Fernanda Garay. Aí a Fê Garay fazendo mais um ponto de bloqueio. O Brasil vai aplicando uma surra, uma chicotada. 13 a 4 no segundo set. Aí de novo o Brossack é a Denízia. Você e todo o Brasil ligado aqui no Sport TV acompanhando as emoções do torneio pré-olímpico. O Brasil querendo carimbar. E carimba mais uma. A bola bate na mão da Thaís. O Brasil querendo carimbar o passaporte para Londres 2012. Encarar a melhor bloqueadora da competição dessa forma. Bola colada na rede. Uma largadinha atrás do bloqueio. Eu acho que era mais adequado. Encarar a Thaís a parar da sua frente é muito complicado. Ou então leva uma escada para a quadra, né? Ela tem 1,96. É bom lembrar. Tem que levar uma escada. Daquelas grandes, hein? Olha o ataque. Imagina levar aquela escadinha pequenininha de arrumar armário. Essa não serve, não. Tem que ser escada de obra. Escada grande. É ponto da seleção peruana que está rodando. Vai para o saque a Daniela Uribe. O 1,86 joga no Alianza Lima. Clube da capital peruana. Tomi vai para cima dela. Sacou bem. Jaqueline passou melhor ainda. Fabíola. Thaísa. Não pegou do jeito que ela queria, mas foi suficiente para pontuar. E agora o Brasil tem 15 a 5. Esse astral que a Thaísa está jogando. Com toda a condição física e técnica que ela tem. É difícil segurar. Que jogadora. Com apenas 24 anos. A Thaísa que já é campeã olímpica, mas aquela oportunidade era reserva. Agora quer ser titular. Ele é a veterana mais nova do mundo, Thaísa. Olha aí. Hoje que a bola cai de novo. O Palácios. Vem de graça. É para marcar o ponto 16. Fabíola. Deixou a bola passar. A bola fica de graça para o lado peruano. Aqui o Dibecova. Aqui na rede aqui o Dibecova. É. Tocou na rede. Foi fazer a mão de ferro ali. Tocou na rede. E agora o 16º ponto. 16. Tem o Brasil. O 5º Peru. Liga Mundial 2012. Grande Arriba Rosso. Radialista, jornalista, compositor, advogado de formação. Mais uma pessoa da mídia, né? E o Arriba Rosso compôs essa maravilhosa canção aquarela que agora nesse momento está sendo cantada pela Gal Costa. O jogo está recomeçando. Levantamento. O ataque da Jaqueline. Bateu na fita. Mergulhou. Bola que volta. Ataque da seleção peruna. Arrascou no bloqueio brasileiro. Pegou na mão ali. Não pegou não. O hábito deu bola fora. Me deu a impressão de ter pegado a mão de alguém. Não pegou não. Foi direto para fora. Mais um ponto para a seleção brasileira. 17 a 5. Sérgio, e a informação, a esperança, a esperança que a Sheila salvou no primeiro set, está viva, viu? Passou voando aqui por cima das jogadoras. Pois é. É a última que morre mesmo. A esperança é a última que morre. Se dependendo da Sheila, não vai morrer. Segundo o Marco Freitas, me confidenciou aqui. Porque a Sheila salvou, né? Aí soltaram a esperança. Deixa a esperança voar. 17 a 6. Ainda embora a seleção venezuelana, que a pouco venceu a seleção colombiana no tiebreak por 3 a 2. Num jogo que a seleção colombiana venceu o 4x7 por 24 a 22. E acabou perdendo o 4x7. Consequentemente deixou escapar a vitória. A Venezuela venceu. E agora a Fernanda Agaray, pelo amor de Deus, amigo. Ela está corrigindo todos os problemas de recepção do Brasil. Então, na hora que falha a recepção do Brasil, empina a bola de ponta para ela. Quem não é lá a sua característica, é uma bola mais de oposta. Está entrando com vigor, rasgando sempre por meio ou diagonal. É impressionante o que está jogando a Fernanda Agaray. Aniversário antes da semana, completou 26 anos de idade. E na terça-feira, a Thaísa completa 25 anos de idade no dia 15 de maio. Acho que a Thaísa faz a inversão de 4 em 4 anos, hein, Marco Feito? Não é possível um negócio desse. O que é que é isso? Só em ano olímpico nessa região. Só eu que fico velho, Alexandre? Só eu que fico velho. Você é um garoto. Sacou bem a seleção peru no passo. Foi ruim. Levantamento ali pelo meio. Sheila. Deu defesa no fundo de quadra. Aquilo de Bekova. De manchete. A bola vem de graça. A Fabiola na dúvida pegou. Thaísa. Que levantamento no capricho. O Jaqueline. E a bola vai pra fora. Foi uma pena porque o levantamento da Thaísa, como sempre, no capricho. Vai tocar bem na bola assim. Incrível, né? Olha só. Que levantamento no capricho. Que movimento plástico que faz. Bonito a Thaísa. Entendi, Bekova. Jaqueline. Passou na mão, Fabiola. A bola pra trás. Thaísa tentou uma agarrada. A bola saiu da sintonia. Não conectou a jogada ali. Nono ponto da seleção peruana. No Brasil tem o dobro. Dezoito. Dezoito a nove. Um set rapidíssimo. Temos quinze minutos de jogo. Mais uma vez, eu ressalto. O público excelente aqui em São Carlos. Jaqueline. O passe não tá bom, hein? Levantamento da Fabiola. Jaqueline. Em compensação. A Garay compensa. Jaqueline erra o passe. Mas compensa também. Ataca bem em cima do bloqueio. O ponto brasileiro. São as emoções do torneio pré-olímpico sul-americano de vôlei feminino. Você em qualquer ponto do Brasil, através do cabo da mini parabólica. Você tá ligado aqui no Sport TV acompanhando a seleção brasileira feminina. Rumo a Londres. Boa defesa da Sheila. A bola subiu. Taísa. Jaqueline. Bola vem de graça. Palacios. Tá muito espertada essa bola. O bloqueio brasileiro vazou. Fabiola. Levantou. Sheila na opção. Que jogada sensacional! Puro jazz brasileiro. Porque a Fabiola não tinha pra quem levantar. Você viu que a Sheila ficou de joelhos no primeiro lance. Nesse lance a Fabiola não tinha como levantar. Olha só, ela falou, é contigo, Sheila. E a Sheila se virou. Espetacular. 20 a 9. Saque da seleção brasileira com a Taísa. Saque chapado. Palacios. O ataque da Fegaray. Quase que ela pegou. Segunda-feira. 7h15 da noite. É horário de quê, Marco Freitas? Da Liga Futsal. Liga Futsal, mas você já sabe. 7h15 tem São Paulo e o Moarama ao vivo no seu Canal Campeão. A bola espirrou, você viu? A Garay tentou entrar de toque. A força nesse movimento é mais no peitoral, com amortecimento, do que nas mãos. Isso é um recurso muito utilizado no voleibol de praia. Garay agora passou bem. Fabiola, bola com a delícia. Ficou presa no bloqueio da Uribe. Ficou presa no bloqueio da Uribe e a seleção peruana vai se entusiasmando. Tava 19x4, agora tá 20x12. Vai sacar a Ortiz, 1,79m. Garay passou bem no capricho. Fabiola levanta. Sheila, a bola não passou. O que houve com o time brasileiro, Marco? Caiu na recepção. Nesse último lance, não. A recepção foi boa. A bola da Fabiola ficou baixa, o que não justifica o erro da Sheila. Na mesma jogadora com os recursos que tem a Sheila, bola baixa tem que trabalhar e não atacar. E o Zé Roberto Guimarães pediu o tempo. Vamos ouvir. Traz Thaísa, a Denise e a Fabiana hoje defendendo o Brasil. Fernanda Garay. Fabiola tentou a bola de segunda, a bola voltou. Fabi, a bola ficou baixa. A Jaqueline raspou no bloqueio. O Palácio pegou no fundo. Tá entusiasmado. O time peruano, o ataque da Soto. É pra tirar o entusiasmo. Bloqueio brasileiro muito importante. A Denise, que é uma jogadora muito especial nesse sentido. Ela pode até errar, pode falhar. Mas perder a concentração e a agressividade, isso dificilmente acontece, independentemente do placar. E ela tá numa forma física. Ela veio buscar uma bola na saída de rede. Foi bloqueio lá na entrada. A bola passou direto ali. Fabiola. Sheila. Deu pra ouvir o barulho da bola. O barulho da mão da Sheila na bola. Que pancada que ela deu. E a finta da Fabiola no levantamento. O que ela fez com a central peruana? Fabiola errou o saque. Teve essa capacidade de se recuperar emocionalmente. Pra fazer um belíssimo levantamento. Ataque da Soto. Fabi pegou no fundo. Levantamento com a Jaqueline da posição 6. A Denise pediu. Levantamento é pra Garay. Ficou curta a bola. Buscou ali aquilo de Bekova. Palácios levanta. O ataque da Soto bateu no bloqueio. A Denise. Parece que ela é um polvo. Tem vários braços a Denise. É impressionante. Ela bloqueia lá mesmo. Faz a cobertura. Uma jogada incrível ali da Denise. O ataque foi em cima dela. Olha só. Buscou a cobertura ali a Denise. E a Sheena marcou mais um ponto para o Brasil. 23 a 14. O Brasil tá prontinho pra fechar o set. Jaqueline. Pelo de Bekova levanta o Uribe. A bola arrastou no bloqueio brasileiro. A Fabiola quase foi. A bola foi mais perto do Zé Roberto. Do que da quadra. Por isso a Fabiola não quis arriscar. 23 a 15. A bola acabou pegando na mão de fora ali da Sheena. Uribe sacou. Passa da Jaqueline. Sheena levantou de manchete. Garay. Garay conserta tudo. Se você tiver um aparelho eletrônico ou tiver um eletrodoméstico. Tudo com defeito dá pra garar. Porque ela conserta tudo, né, mano? Tá bem demais. Essas bolas empinadas. O bloqueio do Peru não é muito alto. Cabe o recurso. Mas não é o ideal. O Brasil faz um set muito ruim na recepção do saque, principalmente. 24 a 15. Sacou a Denízia. É o ponto do set para a seleção brasileira. A bola vai pra fora. Não, deu desvio. Deu desvio. A Denízia tá apontando ali a bola dentro. É ponto da seleção peruana. 24 a 16. Uma vaia uníssona aqui no ginásio. Muito obrigado. Sacou pra fora. Fim de papo no segundo set. Uribe é o saque. E o Brasil faz 25 a 16.